Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui com Prison Break The Conspiracy. Os caras vamo entrando pra cadeia ai. Tá sendo preso. Prison Break é um jogo de videogame de ação e aventura melangeada na primeira temporada da série de televisão da Fox. Aventura melangeada na primeira temporada da série de televisão da Fox, chamado Prison Break. E deverá ser lançada para Microsoft Windows, Xbox 360 e Playstation 3. Eu não... não falo muito, cara. E você não閉ma. Isso é Prison Break. Eu não estou aqui para fazer isso. Esse cara ai... é o Michael. Esse cara, o... O... O Paxton, que é o nosso cara ai que nós vamos jogar. Ele foi mandado para a pinta e seta do Odd Fox para desvendar o mistério que há por trás de Michael, aquele cara que apareceu ali. Toda a mesma prisão que seu irmão Lincoln. Beleza. Vamos ver o que vai fazer aqui agora. Está entrando para a cadeia. Ei, eu não consegui fazer isso, cara. Espera aí. Eu não tenho certeza de que você está assistindo. O que você está olhando para esse inimigo? Ah! Não tem ninguém aqui. Eu não tenho certeza de que você está assistindo. Você pode ter tentado. Close 39! Vai! 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 Atenta para os cara que ser preso, para depois ele ser preso. O jogo está em desenvolvimento para o PS3 e Xbox 60, com o lançamento previsto para fevereiro de 2009, mas foi cancelado. Opa, que isso? O cara nem pegou aqui. O que tem que fazer? Pegou o braço dele. Pegou o braço dele. O que tem que fazer? Isso. Vá! 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 Oficialmente eu não entendo isso. Eu sou uma organização que mantém o mundo estabelecido por controlar as economias e dizer países. Só que eu fui mandado para a cadeira para desenvolver o mistério de Michael. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Os caras estão de olho em mim. Eu quebrei o braço e fiquei cara ali. Está esperto aqui. Ih, a porradaria ali já dos presos. Ha! Todo mundo sai para fora da cara da cela, né? Como se fosse aberto assim. Vai da frente, gordinho. Vai tomar. Vai da frente, gordinho. Porra. Sai gordinho, caralho. Descer aqui. Ah, não quero saber de briga não. Vou. Vamos dar para cá. Vê o que vai ter aqui. Vê que esses dois caras aqui. Vocês querem apanhar, mano? Mexa. Ah, velho. Carle fresco. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Beleza. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Dom. Toma, 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 toma. Toma, toma. 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 Vem gordinho, vem gordinho, vem gordinho. Ah, gordinho, que engraçado. Vem, vem. Vai não. Tem hora que você pensa que o jogo vai pegar, mas não pega, galera. Isso que é o foda do joguinho. Aí, pega, pega. Vai tomar, gordinho, vai tomar. Carrega. Tá. Toma, gordinho, que engraçado. Vem cá. Ah, gordinho, que engraçado. Eu tô doendo. Toma. Tomou na barriga. Outra nas costas e já era. Vamos pegar aqui e abrir. Beleza. Sempre quando o carro, assim, sabe passar pra outro negócio, tem algumas dicas que dão o jogo, tá ligado? Aí fica mais legal. Vamos ter aqui, vamos entrar dentro do pátio. Primeira vez dentro? Sim. Aqui é um advogado, Fiche. Tem dois tipos de tempo. Há duro e fácil. Há duro tempo que está sendo solucionado todo mundo. O cara pergunta se é a primeira vez aqui. O cara pergunta se é a primeira vez aqui. O cara não vai ficar mais ligado. Eu tenho que conversar com aquele cara lá, ó. O cara adora. Ele foi preso por... Seis condenações de alguma coisa. Beleza, vamos lá. Bater um papo com esse bandidão da pesada aqui. Bate-se, convicto! Eu estou indo atrás, UTBag. Eu sugiro que você se equipar com mais do que esses dois pátios de líquido. Vai tomar, vai tomar. Vem cá. Ah, não dá pra acertar ainda não. O que tem que fazer aqui? Falar com ele. UTBag, nós precisamos falar. Oh meu Deus, é um novato bonitinho de proteção, um lugar tão perigoso. Eu vou de minha própria maneira. Você tá louco, mano, falando assim comigo? Vai tomar. Mexe comigo não. E-Bag, você acabou de ter um passeio de um caminho para o show. Será que eu vou mandar para a solitária? Será? Tirana. E aí, King. Eu encontrei um houto. O garoto pode atingir. Haha, grande homem, senhor. Eu vou dar uma olhada. C-Node, eu não vou levar mais de seus lutadores até que eu peguei os médicos que você me vende. Quando eu sou eu. Aí eu vou ter que entrar para dentro. Vamos ver o que tem que ir para dentro. Mesmo no interior. O que é que eu vou esconder? O que é que eu vou esconder? O que é que eu vou esconder? Eu vou esconder para cá também. Tudo limpando. Tudo bolado. Eu vou... Passar aqui por trás dele devagarzinho. Tem que subir aqui. Certinho. Agora eu vou escalar essa escada aqui. Sou muito escalador. Sobe. Como é que eu vou abaixar aqui? Como é que eu vou abaixar? Não sei se eu vou abaixar. Não sei se eu vou abaixar não. Ha! Cai legal. Tem que apertar alguma coisa aqui. Será? Sobe. E lá. Tem aquele negócio ali. Pega aquele negócio ali. Mas acho que não é por aqui. Como é que esse cara vai abaixar? Ah, beleza Certinho Tá viajando aqui já Passando aqui, escalando Pula Beleza Pula 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 pro outro lado O que será que ele não quer pular? Pula, rapaz Aí, beleza Certinho Tá brincando, hein, mocinha Anda rápido, caralho Olha os quartos ali embaixo, mano Estou muito zica Passando aqui nervoso Vai Passando o estilo Já pode descer, eu acho Beleza Pegue a bolsa Vamos pegar a bolsa do cara Vamos andando por aqui de novo Calando que eu tenho que andar quieto ainda que os caras não podem me ver Olha os caras tudo limpando aí embaixo Sou muito ninja, velho Os caras não conseguem me ver Como é que vai me pegar? Não tem como Vamos passando aqui Pronto, chegou Pulou Beleza Tem que descer aonde agora Pra lá Beleza Pulou aqui Desceu Sou muito ninja, cara Meu Deus Meu Deus Olha se o outro está me vendo Calma aí O outro nem estava aqui mais Estou subindo quietinho Cheguei Beleza Entregar a parada dele O trabalho foi pronto Beleza Galera, vamos ficando por aqui Espero que você tenha gostado Deixa o seu gostei Comente Isso ajuda muito Valeu Beleza 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 Beleza